Olá pessoal, estou aqui agora um pouco chateado, um pouco triste, porque a gente acabou de ser roubado. Deixamos o carro lá para poder almoçar, a gente estava com um grupo ali, o Sr. Valmir, o Daniel, o Letícia, o Cris, estava ali também a Tati. E no lugar que a gente está sempre acostumado a almoçar aqui em Canoas, a gente deixou o carro em frente ao estacionamento. Eu estava vendo até a Kombi, que eu gosto de ficar de olho, mas alguém abriu a porta do lado do motorista, do outro lado, que a gente não estava vendo, e entraram e levaram a nossa câmera. Eu estou triste porque toda a filmagem da semana estava no cartão de memória e a gente perdeu, perdemos todas as doações que a gente fez. A gente fez uma manutenção lá no balão, a gente tem um parceiro, a gente vai ter que gravar de novo, porque tem um parceiro que mandou para a gente aí algumas coisas. Ontem a gente voltou na Ilha da Pintada, dois vídeos grandes na Ilha da Pintada com doações e a gente perdeu tudo. Então, a gente veio com o coração aberto para estar aí ajudando o povo e agora uma pessoa entrou na Kombi, abriu ali, não sei como. A gente parou, não tinha marca nenhuma de arrombamento, alguém com a chave mista ou com uma chave de Kombi que abre, que Kombi abre muito fácil. Você que tem Kombi, você sabe que só colocou ali e abriu, entrou, levou uma faca que a Cris tinha ganhado do Edson, mais da Indiara, e levaram a nossa câmera. Com cartão de memória, toda a filmagem da semana estava nela e a gente perdeu. E aí a gente deixou um apelo, você que é aqui de Canoas, você que souber de qualquer coisa, alguém que tentando vender uma câmera, a gente não quer nem a câmera, porque a câmera a gente compra outra. É uma câmera cara, câmera que a gente usa no dia a dia, mas isso aí a gente compra outra. O problema é o cartão de memória, que está todas as filmagens aí, que a gente não gostaria de perder. Então vai aí o nosso apelo, você que tem aí, a gente foi em todas as vilas, a gente rodou tudo aí, a gente é conhecido aqui em Canoas, por tudo que a gente tem feito aí para as pessoas que precisam, desde o dia 15 de maio, a gente está por aqui doando água, comida, roupa, cobertor, travesseiro, então a gente está bem conhecido. Então vai que tem alguém com vocês, ah, eu vi, tem alguém aí querendo vender uma câmera. Tenta ver se consegue para a gente aí o cartão de memória. A sua identidade vai ser toda preservada, marca com a gente, manda no direct lá do Nós Pelo Mundo, que a gente vai ficar muito feliz em recuperar essas imagens. A câmera depois a gente dá jeito em outra. E a gente tinha policiais almoçando lá com a gente, lá no restaurante, a gente foi lá, conversou com eles, eles foram lá, olharam, mas não tem o que fazer. Eles perguntaram se queria que fizesse um registro, a gente não fez registro, não quis fazer registro. E deixamos o nosso contato com eles, eles falaram que eu ia fazer lá, perguntar, fazer uma pré-investigação, não é serviço da brigada, mas qualquer coisa eles entram em contato com a gente. Então é isso aí. Fomos roubados, pessoal. Triste, né? Na verdade, não foi roubo, né? Arrombaram aqui a Joaquina. Ó, a gente tá sem esse pino aqui, ó. Então, aqui fica até difícil pra eles abrirem desse lado. Eu já tinha abaixado o pino aqui. E desse lado aqui também não abriu. Tava sujo, né, Cris? Tava com barro. Tudo de barro. E aí, só a blusa tava aqui? Sim, minha blusa eu tinha deixado aqui em cima do banco e a câmera. E aí, quando eu cheguei, a blusa tava aqui e tava grudada nessa porta. Alguém tentou jogar ela pra lá e tentou levantar ela e não conseguiu abrir a porta lá, né? Sim, aí não levaram a blusa, pegaram só a câmera e a faca que eu tinha acabado de ganhar do Ed. Tava até mostrando a faca pro seu Valmir. E a gente tava tudo feliz, tava filmando e filmamos o povo todo dentro da van aqui. Tava muita gente aqui. Nós fomos todo mundo felizes e na volta aconteceu isso. E não é normal a gente deixar a câmera pra trás. Ah, e também tava mexido aqui, ó, a caixinha da cafeteira tava torta, sim. Ela tava toda torta aqui também do lado, mas não levaram mais nada. Levaram só isso. A gente também não tá com muita coisa dentro do carro, porque a gente veio de ônibus, como vocês sabem, lá de Uberlândia, então a gente trouxe bem pouca coisa. E tá, e o computador também. A gente deu sorte, que a gente deixou aqui na Kombi, que vai ser sorteada aqui, ó. A gente deixou algumas coisas nossas. Como a gente tá nas doações, então as nossas coisas tá aqui. Aí de noite a gente tira, bota pra lá, dorme. O computador tá aqui, olha, sorte que a gente deixou o computador aqui. E tamo aí, tão triste, acabamos de acontecer isso. O Daniel tá aqui, ó, chateado, né, Daniel? Ah, tá louco, é muita coisa, né? Tu ajuda as pessoas e é retribuído dessa maneira. Não, mas isso é... Alguma coisa tá por trás aí, né? Que é isso, Rami? Triste, né, seu Rami? Feliz por ter voltado pra casa e triste por essa... É, mas isso aí se resolve. E não respeitaram nem a mulher mais braba do Rio Grande do Sul, né? Só acho que a gente não viu, né? É isso aí, pessoal. Então é um vídeo de desabafo e um vídeo de pedido aí pra vocês. Eu tô aqui filmando com o celular da Cris. A gente vai ter que dar um jeito na outra câmera aí. A gente tem que ter uma câmera antiga. Vai ter que ressuscitar ela, ver se ela tá funcionando. E aí fica o nosso pedido. Se você souber de alguma coisa, ou isso aconteceu... Como é que é o nome da rua ali, Daniel? A esquina da Brasil com a Araçá. Esquina com a Brasil, com a Araçá, um local movimentado, um estacionamento que tem uma rotatividade muito grande em frente ao restaurante. E aconteceu isso. Show? Então aí, não fiquem preocupados. Só ajuda a gente se você souber de alguma coisa. Beleza? Beleza?